Um monte de mulher linda aqui na porta já. Tô adorando assistir, Pérola, obrigada. Mas o médico falou que é porque eu sou uma pessoa muito longilínea. Só que a gente sempre pensa, ai, hoje não dá tempo, ai, hoje eu tô feia, ai, hoje eu não tô arrumada. Oi, gurias, tudo bem? Hoje eu vou gravar mais um vlog pra vocês, vlog do nosso final de semana. Hoje é sábado. E agora eu e o Bruno, que tá aqui, botando sapato. Dá oi, amor. Oi, amor. A gente vai conhecer uma loja de imóveis que fica aqui perto de casa. E depois eu tenho programação na igreja, tem culto de mulheres hoje, às três horas. Então a gente vai, eu vou pra lá, né, que é culto de mulheres. E o Bruno vai fazer as coisas dele também. Eu vou trabalhar, né? O Bruno vai cortar o cabelo e vai trabalhar enquanto eu vou pro culto. Então eu vou gravar o vlog do final de semana pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. O Bruno vai fazer as coisas dele. O Bruno vai fazer as coisas dele. Tô chegando eu e meu bolo na igreja pro culto de mulheres. Um monte de mulher linda aqui na porta já. Tchau. 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 A gente vai começar a assistir agora uma série chamada Maldivas, que é com a Bruna Marquezine na Netflix. É com a Manu Gavassi também? Também. Ah, que lindo! Adorei! A Pérola simplesmente aparece na minha frente. Deita aqui. Olha a Maldivas. Tô adorando assistir, Pérola. Obrigada. Um cucuruto aqui, ó. Querida, ela tá um grude com a mamãe. Um grude com a mamãe. Gente, domingou por aqui. E vocês já sabem que os nossos finais de semana são aonde? No sofá, né? Mas, eu não sei se a Pérola acordou com o nariz trancado. Não sei se isso existe pra cachorro também. Mas ela tá aqui, ó. Toda trancadinha, sabe? Ela tá com dificuldade, assim, de... Não de respirar. Ela tá respirando normal. Mas sabe quando o narizinho tá trancado? Ela dorme, ela ronca, ronca. Que nem quando a gente tá também com o nariz entupido. Tá aqui, ó. Toda moadinha. Com a mamãe dela. Né, filha? Hein, pitoca? E, gente, Cecília tá mexendo. Eu tô olhando pra cá, porque eu tô gravando com o celular ao contrário. E aí, eu estranho que a câmera tá desse lado aqui, ó. Aí, sempre tá do outro lado. É, ontem e hoje, Cecília mexeu muito. Mas, tipo, muito. Fazia tempo que ela não mexia tanto, assim, sabe? Até eu coloquei pra vocês ontem à noite. Que eu já sinto bastante contração de treinamento, né? É absolutamente normal. Até porque o útero, ele tá treinando pra quando ele precisar contrair no trabalho de parto, né? E o médico disse que a partir de 17 semanas já é normal. Algumas mães sentirem, né? E ontem, eu sentia que meu útero contraía. E ele ficou, tipo, só de um lado. Só uma lombada, assim. Ficou muito engraçado, sabe? Aí, eu até coloquei ali pra vocês verem. Que, tipo assim, eu apertava de um lado, tava a pele bem macia. Eu apertava do outro lado, tava uma bolota, assim, ó. E a Cecília, ela fica bem embaixo. Bem, assim, é onde fica a calcinha mesmo, sabe? Meu útero é bem baixo mesmo. Mas o médico falou que é porque eu sou uma pessoa muito longilínea. Aí, ela fica bem embaixo mesmo, é normal. Mas ela tá mexendo tanto. Ontem e hoje, essa menina não parou. Graças a Deus, né? A gente sabe que quando o bebê mexe é porque tá tudo bem. O problema é quando para de mexer. Aí, você se preocupa, né? Tanto que essa semana ela tinha dado uma acalmada. Tinha passado uns dois dias quase sem mexer muito. Eu ficava, filha, filha, você tá aí? Acorda! Mas ontem e hoje, ela tá saracoteando bastante na minha barriga. E eu sinto bem o movimento, como se ela estivesse virando cambalhota, assim, sabe? É muito surreal, gente. Muito gostoso. Aí, o Bru tá aqui, junto com o Canela, no sofá. Tá a família toda, assim, de preguicinha. Tá um tempo feio, sabe? Nublado, frio. Então, ah, não. Falei, vamos ficar nesse sofá mesmo. Que a nossa programação vai ser por aqui. E adivinha o que eu vou fazer daqui a pouco? Que é a minha paixão dessa gravidez. Mexer nas coisinhas do enxoval da Cecília. Ai, gente, eu tenho paixão. Mas eu tô organizando... Quero organizar a lista de enxoval dela. Na questão de... Eu ainda não anotei nada, né? Pano de boca, fralda, sapatinho. Tipo, o que não é roupinha. Tudo que não é roupinha, eu ainda não anotei o que a gente já tem e o que a gente precisa. Então, eu preciso fazer isso, né? Pra gente ter um controle melhor do que a gente já tem e do que ainda precisa providenciar. Mas... Estamos por aqui nesse domingou de manhã. Gente, finalmente o nosso super almoço de domingo ficou pronto. Eu tinha congelado um quibe recheado. E aí eu assei. Aí coloquei um queijinho por cima. E olha só que delícia. A cara tá boa, né? O cheiro também. Vamos ver o sabor. Mas o outro que eu fiz tava uma delícia. Então, tem tudo pra dar certo. Nossa. Quente tá, né? Tanto de fumaça. Eu não sou uma pessoa muito fã de quibe. Nunca gostei muito, assim. Mas com o recheio até que fica bom. Eu coloquei um recheio de tomate, milho, ovo, requeijão e queijo. E presunto também. Tá quente? É o cheiro da fome. Espero que tenha assado bem, porque a carne é crua, né? Mas acho que sim, pelo tanto de fumaça que tá saindo. Amores, reagir. Porque sair daquele sofá, gente, como é gostoso ficar de preguiça. Mas quanto mais você fica, mais você quer ficar, né? E aí parece que a preguiça vai te engolindo, assim. Tipo uma areia movediça, sabe? E aí eu falei, não, vamos botar esse corpo pra jogo. Me movimentar, fazer o que tem que fazer. E eu tava, inclusive, falando com vocês lá no Instagram, gurias. Então, se você ainda não me segue, me segue lá no Insta. Eu vou deixar aqui pra vocês o meu perfil. Eu tô sempre conversando, trocando ideia, trocando figurinha com vocês por lá também. E uma das coisas que eu tava falando nos stories hoje é o quanto essa semana, na verdade, assim, me deu um choque de realidade. Que foi doído, sabe? Tipo, eu sei que cada pessoa tem uma personalidade, cada pessoa é uma pessoa. Então, não me julguem, por favor, tá? Mas, antes de eu engravidar, começo do ano ainda, bem início do ano, eu engravidei em fevereiro, né? Então, sei lá, dezembro, janeiro, um pouquinho antes de eu engravidar, eu sonhei que eu levantei da cama e fui pra frente do espelho. E quando eu fui pra frente do espelho, eu ergui o meu pijama, assim, e eu vi que eu tava com um barrigão enorme de nove meses. E eu vi que eu tava grávida de nove meses e eu não tinha uma foto da minha gestação. Esse era meu sonho. E eu me desesperei. Eu falei, meu Deus, como é que eu passei uma gestação inteira? Tipo, que era o sonho da minha vida. Eu esperei anos pra engravidar. Era o sonho da minha vida. Como é que eu passei uma gestação inteira sem registrar essa gestação, sem tirar muitas fotos, sem gravar vídeo, tirar foto, registrar mesmo tudo que aconteceu nesses nove meses. E aí, essa semana, vocês viram no vídeo do vlog passado, essa semana eu passei uma semana muito sensível, assim. Não sei porquê, nada em especial, mas essa semana, até vou falar pra vocês no diário da gravidez. Nessa semana das 20 semanas, foi assim, a semana que eu mais fiquei sensível, sabe? Porque, ai, gente, tudo eu chorava, sabe? Qualquer coisa, assim, eu chorava. Fiquei super sensível, não sei porquê. E uma das coisas que essa semana me foi um baque, assim, que eu falei que me doeu muito, foi perceber o quanto eu não estou registrando a minha gestação, não tô tirando foto, gravando vídeo. E eu nem falo de vídeo pra postar aqui no YouTube, não. Eu falo de vídeo pra guardar mesmo, assim, fotos de pijama no dia a dia, com roupa caseira mesmo, não só foto produzida, né? E aí, eu me deparei com essa realidade do sonho, que eu não tava registrando, que eu não tô, na verdade, registrando em fotos, principalmente, o quanto eu gostaria de estar registrando, sabe? E isso, pra mim, foi muito pesado, assim, porque eu gosto muito de fotos, é o meu trabalho, e eu esperei, tipo, a minha vida toda pra estar grávida, sabe? E agora que eu tô, eu sinto que eu podia estar registrando muito mais, tirando muito mais foto, fazendo muito mais vídeo, muito mais coisas. Só que a gente sempre pensa, ai, hoje não dá tempo, ai, hoje eu tô feia, ai, hoje eu não tô arrumada, ai, essa roupa tá feia. Aí, comecei a chorar, gente, chorei, 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 porque, assim, não me conformava, sabe? Apesar de que eu tô na metade da gestação, eu tô de 20 semanas, então, assim, agora que dá pra dizer que eu estou grávida, assim, com uma barriga de grávida, porque até então, parecia só inchada mesmo, sabe? Então, apesar de eu ter uma barriguinha, né, desde o início da gestação, mas sempre foi aquela barriguinha mais inchadinha, não era uma barriga de gestante, sabe? Ai, tem um pelo aqui dentro. E aí, eu tava conversando com uma amiga minha, com a Axa, segunda vez que eu falo dela nesse vídeo, mas é porque a gente conversa todos os dias, quase, sabe? E aí, ela disse que ela também, ela não é influenciadora, não é nada, né? Inclusive, ela era uma seguidora que virou amiga. Então, ela me seguia aqui no YouTube há muitos anos, e virou amiga pessoal, assim, a gente tava conversando, e ela me disse o quanto ela também sentiu essa falta na gestação dela, né? Então, eu queria saber de vocês aí, se vocês já são mães, se vocês também sentiram isso de não registrar muito e tal. E aí, o que eu fiz? Quebrou meu negócio, gente. Aí, eu tô fazendo assim. Aí, o que eu decidi, é que eu vou fazer, tipo, uma foto por dia, sabe? Independente se eu tô arrumada, se eu tô, tipo, maquiada, se eu não tô, se eu tô feia, se eu tô bonita. Não importa. Sei que todos os dias eu quero fazer uma foto da minha barriga, uma foto registrando a minha gestação, assim. Então, isso, apesar de ser bobo, por isso que eu falei pra vocês não me julgarem, mas pra mim tem muito valor, porque, como eu falei, é meu trabalho também, sabe? Então, eu vejo reels, eu vejo fotos que eu quero fazer, e quando eu vejo, passou e eu não fiz nada. Então, isso não pode continuar se repetindo, gente. Então, me contem aí a opinião de vocês, se vocês acham que eu tô muito louca, ou se vocês acham que realmente faz sentido, se vocês também sentiram que vocês não registraram a gravidez, quanto gostariam, se vocês se arrependem, porque não é nem pra postar, sabe? É só realmente pra registrar, pra ter de recordação as fotos e passar o tempo daqui 10 anos você voltar e ver toda a tua gravidez, tudo registrado, sabe? Tudo documentado. Eu acho que isso tem tanto valor, sabe? Eu, como amante da fotografia, de registros e tal, eu acho que isso tem muito valor, gente. Muito mesmo. Então, é isso. Agora eu estou me arrumando pra quê? Pra tirar foto. Toda semana eu tiro uma foto da barriga, assim, ó. Vou deixar aí pra vocês. Toda semana eu tiro uma foto da barriga igualzinha a essa pra acompanhar o crescimento da barriga. Em algumas semanas eu estava viajando, então acabei furando o cronograma, então eu tenho um... Sei lá, umas... Eu tô de 20 semanas, eu acho que tenho mais 5 semanas que eu não tenho essa foto. Mas nas outras 15 eu tenho todas. Então eu vou fazer a foto agora e depois eu vou pra igreja. Hoje é domingo. E tem... Apesar de eu já ter ido ontem no culto de mulheres, né? Hoje é domingo e eu quero... Assim, domingo eu quero que seja inegociável eu ir pra igreja, sabe? Porque às vezes, bem nessa da gente ficar com preguiça, da gente... Ah, eu já fui ontem, hoje não vou. A gente cai nessa, tá? Então não deixa a preguiça pegar vocês, não. Agora eu vou terminar de me arrumar, arrumar minha sobrancelha, vou me trocar e vou fazer as fotos e depois vou pra igreja. Mas eu queria conversar com vocês sobre isso, desabafar sobre isso. Que se você tá grávida, se você tá passando por algum momento especial que você esperou a vida inteira, tire muita foto, muita foto. Quando a gente viaja, né? A gente tem um destino de viagem que é um sonho pra nós, a gente vai e tira fotos, milhares de fotos de uma viagem, né? Que acaba em poucos dias. Então, uma gestação, a gente também tem que tirar milhares de fotos porque é um momento único na tua vida, na vida de qualquer mulher, muito mais do que qualquer viagem, né? E a gente tem que registrar isso sim, gente. Então, apesar de estar 10 minutos aqui, quase esse vídeo, só eu falando disso, mas é porque realmente foi algo que tocou no meu coração essa semana. E aí agora teremos muitas fotos e muitos vídeos. Não sei se vou postar tudo, mas com certeza irei registrar muito mais. Gente, me troquei e vou pra igreja e eu nem vou mostrar lá no vídeo no espelho de corpo inteiro que o Bruno tá assistindo o jogo do Palmeiras, tá? Uma gritaria lá. Ele fica gritando com os jogadores como se os jogadores fossem escutar, né? Homens. Tô indo pra igreja, então coloquei essa blusinha assim, xadrezinha. Coloquei esse blazerzinho de malha por cima. Até tem que arrumar a manga que tá torta a manga aqui, ó. Agora que eu vi. Tem que arrumar a manguinha dele. Cecília ficou escondida, ó. Tadinha, nem aparece. Mas eu tô com essa leg que eu comprei. Mas ó, como tá rechonchuda, bonita. Comprei essa leg aqui, então eu tô conseguindo usar ela. Ela estica, ó. Tem elástico aqui na lateral, então é muito bom porque ela estica bastante. Aí aqui tem roupa que eu ia ontem e acabei não indo e não dobrei, né? Linda, minha cara. Então é isso. E aí eu tô indo de leg e tô indo de tênis, ó. Tênizinho mesmo. E é isso, gente. Vou com esse lookito pra igreja. ajeitar só esse cabelo que tá todo bagunçado. Nossa, meu cabelo agora que não fica mais oleoso, eu lavo ele menos vezes, aí ele vai ficando amassado. Ó, tá vendo? Amassado. Ah, mas não tô nem aí, não. Vai ficar amassado mesmo. Vou deixar assim. E é isso, gente. Vou pra igreja agora. E já tirei uma foto aqui desse lookito porque teremos muitas fotos. Vem, igreja! Gente, já tomei banho. Não lavei meu cabelo amassado ainda porque amanhã eu tenho fotos pra fazer, então eu vou lavar só amanhã. Já botei minha camisola aqui de novo que eu passei o dia inteiro com ela. Esses dias eu tava vendo na internet um meme que dizia assim. Eu não tô preparada pra ser mãe porque como que eu vou dizer não pros cachorrinhos que meu filho achar na rua e trazer pra casa? E como é que eu vou dizer que não pode tomar sorvete antes do jantar? Ou seja, uma geração que cresceu fazendo essas coisas e agora não consegue achar errado pra ensinar os filhos, né? E aí, gente, o meme veio pronto porque eu vou mostrar pra vocês o que eu vou jantar. Como é que eu vou ser mãe se eu janto mini chicken, gente? O meu tá aqui, o do Bruno tá ali, ó. Como que eu vou dizer pra Cecília que é errado jantar mini chicken, que não é saudável, que não faz bem? Como que eu vou ensinar essa criança? Aquela velha história, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Mas é porque hoje é domingo, não tem nada pronto aqui em casa, tinha mini chicken congelado, me deu vontade, eu falei, ai, quer saber? Vou fazer, não tô nem aí. E aí fiz, gente, essa aí não é frito, né? Olha aí, ó, que beleza. Frango empanado. E tô esperando o Bruno tomar banho pra descer comer comigo, mas o meme já vem pronto, né, gente? Até a Cecília comer mini chicken, aí até lá eu penso o que eu faço da vida. Brincadeiras à parte, gente. Eu sou bem correta com a alimentação dos outros. Com a minha, não. Gente, é isso. Vou encerrar o vídeo por aqui. Você tá descendo, amor? Tchau, gente. Tchau, gente. Um beijo. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo, gente. Vai descer? Boa, gente. Ah, tá de roupa, que às vezes o Bruno desce... Às vezes você desce só de bermuda. Eu só tô de roupa porque tá frio. Às vezes ele desce só de bermuda. Hum, que delícia de jantar, gente. Amor, eu falei, você ouviu? Não, não ouvi. Falei, amor, como é que a gente vai... Educar. Educar a falar que é errado comer mini chicken na hora do jantar se a gente tá comendo. Faço o que eu digo, mas não o que eu faço. Exatamente. O Bruno tem a mesma teoria que eu. Estamos alinhados. Estamos alinhados. Tchau. Tchau.